O Brasil avançou muito, mas o Brasil quer mais Ele quer mudar seguro, ele quer mudar em paz O Brasil já mudou muito e tem que mudar muito mais Mudar sem perder o rumo, tendo rumo a gente faz Eu quero serra, eu quero serra, porque o Brasil quer mais Avançar, melhorar, corrigir, só não quero andar pra trás Eu quero serra, eu quero serra, porque o Brasil quer mais Avançar, melhorar, corrigir, só não quero andar pra trás Eu quero serra Brasil no rumo certo, Brasil caminho aberto Brasil chegando perto, do Brasil que deve ser Um grande país, saudável, feliz Esse é o Brasil que eu quero ver Brasil no rumo certo, seguindo sempre em frente Esse é o caminho a percorrer O caminho é serra, luz é serra Serra é o Brasil que vai vencer Serra, serra, o Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz Serra, serra, o Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz Serra, serra, o Brasil no rumo, serra, avança, vuna por mais Serra, 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 o Brasil no rumo, serra, avança, vuna por mais Serra, serra Já cansei de ouvir que o Brasil só tem problema Chega dessa lenga lenga Eu quero ver, é solução Mas não é falando É fazendo o que muda A competência é que ajuda A mudar essa nação É mudança quem faz É quem olha pra frente Quem é competente Por isso o meu Brasil agora é serra, presidente Mudança quem faz É quem olha pra frente Quem é competente Por isso o meu Brasil agora é serra, presidente É mudança quem faz É quem olha pra frente Quem é competente Por isso meu Brasil agora é Serra presidente O quero, quero cantou na minha janela Brasil pense direito que é melhor pra gente Se José Serra já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Como ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Serra Eu quero já Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Como ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Serra Eu quero já, quero mudança, eu quero emprego Quero saúde e uma casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo Dormir tranquilo pra gente poder sonhar O quero, quero cantou na minha janela Brasil tem esse direito que é melhor pra gente Se chutar o serra, já tem o estorbo da saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Hoje Eu quero, quero cantou na minha janela Brasil tem esse direito que é melhor pra gente Se José Serra já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar O ele não tem lero, lero Eu quero, quero José Serra, eu quero usar Quero mudança, eu quero emprego Quero saúde e uma casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo Dormir tranquilo pra gente poder sonhar O quero, quero cantou na minha janela Brasil tem esse direito que é melhor pra gente José Serra José Serra José Serra já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero, quero José Serra Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar O ele não tem lero, lero no rio Quero, quero José Serra, eu quero já Eu quero, quero José Serra Eu quero, quero José Serra Eu quero, quero José Serra É justa serra pra mudar Vou ir no bem, eu quero, vou ouvir Quero, quero, justa serra, quero usar Quero mudança, eu quero emprego Quero saúde e uma casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo Dormir tranquilo pra gente poder sonhar O quero, quero, vou tornar minha janela Pra seguir esse direito que é melhor pra gente Se junte as erras afestando na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero, justa serra É justa serra pra mudar Vou ir no bem, eu quero, vou ouvir Quero, quero, justa serra, quero usar Já! O quero, quero canto na minha janela Brasil tem esse direito que é melhor pra gente Se junte as erras afestando na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, 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 justa serra É justa serra pra mudar Com ele não tem lero Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José serra, eu quero já Quero mudança, eu quero emprego Quero saúde e uma casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo Dormir tranquilo pra gente Dormir tranquilo pra gente poder sonhar Lero, lero, lero Vou ouvir o quero, quero José serra, eu quero já O quero, quero, quero canto na minha janela O quero, quero canto na minha janela Pra ser esse direito que é melhor pra gente Se José serra já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, 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 canto na minha janela Eu quero, quero, canto na minha janela Eu quero, quero, canto na minha janela Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José serra, eu quero já Eu quero, quero, José serra É José serra pra mudar Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Zé, eu quero já Quero mudança, eu quero emprego Quero saúde e uma casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo Dormir tranquilo pra gente poder sonhar Quero, quero que eu tô na minha janela José Zé, eu quero já Quero, quero que eu tô na minha janela Pra se ter esse direito que é melhor pra gente Se José Zé já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero José Zé, é José Zé pra mudar Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Zé, eu quero já Quero ouvir! Eu quero, quero José Zé, é José Zé pra mudar Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Zé, eu quero já Vou dizer, hein? Quero mudança, eu quero emprego Quero saúde e uma casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo Dormir tranquilo pra gente poder sonhar Eu quero, quero, quero cantor na minha janela Pra se ter esse direito que é melhor pra gente Se José Zé já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero, quero José Zé, é José Zé pra mudar Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Zé, eu quero já Eu quero, quero José Zé, é José Zé pra mudar Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Zé, eu quero já Eu quero, quero cantor na minha janela Brasil tem esse direito que é melhor pra gente Se José Zé já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero José Zé Zé É José Serra pra mudar Como ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Serra eu quero já Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Como ele não tem lero, lero Vou ouvir o quero, quero José Serra eu quero já Quero mudança, eu quero emprego, quero saúde, casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo, dormir tranquilo pra gente poder sonhar Quero, quero cantão na minha janela, Jesus é o que eu quero já A mudança é azul, a mudança é acordar cedo, a mudança é ter salário, a mudança se chama emprego A mudança é de norte a sul, a mudança é sonhar sem medo, a mudança é ter trabalho, a mudança se chama emprego A mudança é azul, a mudança é acordar cedo, a mudança é ter salário, a mudança se chama emprego A mudança é de norte a sul, a mudança é sonhar sem medo, a mudança é ter trabalho, a mudança se chama emprego Eu gosto do jeito dele, me explicar como é que faz Confio nesse sujeito, mostro respeito a Minas Gerais Um homem que tem passado, tá preparado, experiente Esse já mostrou serviço, tem compromisso com a nossa gente Oh, Zé Serra, presidente José Serra Filho de imigrante, lutador, trabalhador Toda nossa terra Já conhece sua garra, reconhece seu valor Lutou contra a ditadura, quando ainda era um rapaz Um líder estudantil Perseguido foi pro exterior Estudou, voltou Pra defender o meu Brasil Foi deputado, senador O seguro-desemprego foi o Serra quem criou Economista internacional Foi ministro duas vezes Trabalhou pelo real Operou, tratou, vacilou, cuidou Serra foi o bom ministro da saúde, se enciou Encarou, brigou Serra nunca desistiu Tô querendo gente assim Pra cuidar do meu Brasil Desperta esse orgulho adormecido Que um Brasil aborrecido Não terá futuro, não Tem, tem problema de salário Falta terra, falta emprego Mas tem tanta solução Vem, meu Brasil, volte a sonhar Limitando o JK Vem mudar o seu destino Cuida do teu povo com carinho Pra que de nossos meninos Surjam novos Juscelinos Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua Companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua Alegria Quem, quero saber Quem vai me dar emprego? Quem, quero saber Essa interrogação Me dá um medo Quem é que vai botar na mão O meu emprego? Onde é que tá? Cadê? Quem, quero saber Quem vai me dar emprego? Quem, quero saber Eu desafio você Com a força do meu repente Quem fez mais que José Serra Na saúde pela gente Fez o genérico Fez a força alimentação Usa gente de saúde Trouxe vacinação Foi todos nossos meninos Fez muito por nossa terra Começou com oito Sou nordestino e Zé Serra Sou nordestino e Zé Serra Eu sou, eu sou Sou nordestino e Zé Serra Eu sou, eu sou Sou nordestino e Zé Serra Hoje é segunda-feira Dia de alegria O mundo de medo Quem tem um emprego Adora esse dia Poder olhar pra frente Ter uma profissão Zé Serra presidente É trabalho, 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 trabalho Pra gente O nome da mudança é emprego E o homem pra fazer essa mudança é José Serra Vote 45 É só usar o dedo e apertar O 4 e o 5 E confirmar Pegue uma bandeira verde e amarela Bota um adesivo e vem lutar por ela Pra que a mudança no país da gente Seja pra melhor Pra andar pra frente Muda meu país Mas não muda de bandeira Onde é verde e amarela Não é vermelha Olho na incompetência Que o perigo ronda Se levanta meu país E não entre em qualquer onda Onde é verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Onde é verde e amarela Vem Brasil lutar por ela